Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região absorveu todos os réus da Operação Navalha. De acordo com os advogados de defesa, o TRF alegou insuficiência de provas. A Operação Navalha foi deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2007 e desvendou um dos maiores escândalos da história de Sergipe. Aqui no Estado, a investigação apontou o desvio de mais de R$ 178 milhões da obra de duplicação da adutora do São Francisco entre 2003 e 2006. No complemento da sentença, só faltou o TRF dizer que não houve os diálogos interceptados pela Polícia Federal com autorização da Justiça e que foram amplamente divulgados pela TV Atalaia em 2007.